Está a pensar mobilar a sua casa? Procura qualidade e originalidade? Quer um roupeiro feito à sua medida? Então, não procure mais. Está no sítio certo. A empresa Galerias Impacto Mobiliário e Design, com quase três décadas de experiência, surge como uma referência no setor mobiliário. Fundada em 1990, afirmou-se no mercado pela qualidade dos seus produtos e pela excelência dos seus serviços. A empresa Galerias Impacto conta com um espaço moderno onde pode apreciar todo o tipo de mobiliário. Aqui encontra móveis distintos e de qualidade, diferentes opções, variedade de estilos e as melhores soluções de mobiliário para todos os espaços. E se procura um roupeiro especial, feito por medida e totalmente personalizável, a empresa Galerias Impacto apresenta-lhe as melhores soluções. Roupeiros simples ou mais abojados, closets roupeiros encrastados e totalmente adaptáveis a diferentes espaços. Aqui pode encontrar tudo aquilo que idealizou para a sua casa. Galerias Impacto, venha conhecer-nos! Galerias Impacto